Olá pessoal, vamos resolver a questão da prova de matemática do Enem 2021. Se você gostar desse vídeo, não deixe de deixar seu like, se inscrever no canal se não for inscrito e ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Vamos à questão. Uma empresa de engenharia projetou uma casa com a forma de um retângulo para um de seus clientes. Esse cliente solicitou a inclusão de uma varanda em forma de L. A figura apresenta a planta baixa desenhada pela empresa, já com a varanda incluída, cujas medidas, indicadas em centímetros, representam os valores das dimensões da varanda na escala de 1 por 50. A medida real da varanda em metro quadrado é... Aqui cabe uma observação. Precisamos basicamente calcular a área dessa varanda aqui, ou seja, a área dessa figura. Só que não podemos nos esquecer da escala, que a pergunta é da medida real, e aqui temos a medida na escala. Como a escala é de 1 sobre 50, significa o quê? Que 1 centímetro aqui no desenho corresponde a 50 centímetros na vida real. Por exemplo, aqui 5 centímetros correspondem a 5 vezes 50, 250 centímetros na vida real. Então, uma das primeiras opções é nós calcularmos aqui primeiro essa área e depois convertê-los por valor real. Então, vamos fazer isso. Para calcular a área dessa varanda, nós podemos dividir essa figura em dois retângulos. Um retângulo aqui vai ter dimensões 5 por 16 centímetros, e o outro vai ter dimensões 4 centímetros por 18,4 menos 5, que é 13,4 centímetros. Vamos, então, fazer as contas. Primeiramente, 5 vezes 16 é 80. Então, esse pedaço aqui tem 80 centímetros quadrados. E esse pedaço, esse retângulo aqui de baixo, tem 4 vezes 3,4. 4 vezes 3,4 vai dar 53,6. Portanto, esse retângulo aqui tem 53,6 centímetros quadrados, e esse tem 80. A área total dessa varanda, então, é dada por 80 mais 53,6. Que corresponde a 8 mais 5, que fica 13, 133,6 centímetros quadrados na figura. Então, esse valor seria o valor da área na figura. Só que a pergunta é a medida real da área da varanda. Então, nós temos que converter esse valor na figura para o valor real. Para fazer isso, como estamos querendo converter o valor de área, temos que a escala é de 1 para 50 para a medida de cada componente. Quando calculamos a área, estamos multiplicando 1 centímetro por centímetro. Então, para calcular a escala, temos que multiplicar 50 por 50. 50 vezes 50 é 2.500. Então, a escala, pensando em área, vai ser 1 sobre 2.500. Ou seja, isso quer dizer que 1 centímetro quadrado na figura corresponde a 2.500 centímetros quadrados no real. E aí, temos que converter esse valor. Então, 133,6 centímetros quadrados na figura vão corresponder a um valor X. Enquanto, 1 centímetro quadrado corresponde a 2.500 centímetros quadrados na vida real. Basta, então, fazer a regra de 3, que nesse caso consiste simplesmente em fazer a multiplicação. Então, 133,6 vezes 2.500 corresponde a 334 mil. Portanto, 334 mil centímetros quadrados é o valor real dessa área, dessa varanda. Só que a pergunta é a medida real da área em metro quadrado. Podemos converter centímetro quadrado para metro quadrado. E para fazer isso, nós temos, então, que dividir por 10 mil. Então, dividindo aqui por 10 mil, nós contamos 4 casos depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 33,4. Portanto, a escala real corresponde, a medida real, aliás, da área da varanda, corresponde a 33,4 metros quadrados. Isso é o que está indicado na alternativa A, 33,4.